O mascote do Biliteiros e fazendo valer a fama, já tá com a pinga na mão. É isso aí, Willis. Obrigado aí pela participação aí no nosso momento. É muita luta, muita glória, sabe? Graças a Deus eu quero agradecer todos os clientes ali do Passagda que contribuíram com a participação, com a festa maravilhosa aqui dos Biliteiros. Quero agradecer, cada um, não posso falar de coração o nome, que são muitos, mas obrigado a todos, obrigado a todos, a gente estamos aqui. Nós estamos aqui com a participação, desculpa, uma participação de todos. Quero agradecer a todos a participação de cada um, de cada um, do início ao fim. Recebemos críticas, tudo bem, recebemos críticas, mas essas críticas foi pra melhorar. E eu quero agradecer, eu quero agradecer o título a ele. Primeiro título de campeão como treinador. Mais três. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão!